Fiz uma viagem internacional Pra chegar às loucas no turismo inenal Conheci uma americana que está se rema pra mim Pedrei no costulado e gritei falando assim E eu fiz uma viagem internacional Pra chegar às loucas no turismo inenal Conheci uma americana que está se rema pra mim Pedrei no costulado e gritei falando assim Libera a tchaca pra mim Libera a tchaca, 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 tchaca Libera a tchaca pra mim Tchaca, 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 tchaca Libera a tchaca pra mim Libera a tchaca, 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 tchaca Libera a tchaca pra mim Tchaca pra mim Libera a tchaca, 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 tchaca Olha que eu fiz uma viagem internacional Pra Txecas, Louvá, Canotores e que legal Conheci o americano que está se rena pra mim Entrei no costumar e gritei falando assim Eu fiz uma viagem internacional Pra Txecas, Louvá, Canotores e que legal Conheci o americano que está se rena pra mim Entrei no costumar e gritei Libera Txecas pra mim, Txecas pra mim, Txecas pra mim, vai Libera Txecas, 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 Txecas Obrigado por assistir.